Qual o melhor sistema de energia solar para instalar na minha casa? E eu sempre digo, o melhor sistema para a gente instalar na nossa residência é o que pode somar todas as tecnologias. Então, se você pode somar off-grid e on-grid juntos em um só sistema, você desfrutará do melhor dos dois sistemas. Foi isso que o amigo Nicolas Moraes, lá de São Geronimo, no Rio Grande do Sul, fez e mandou o vídeo aqui para o canal do sistema dele. E vamos aproveitar esse vídeo para dar as dicas para você que quer montar os dois sistemas juntos. Como você deve fazer isso com segurança e quais os dois tipos de ligação quando você vai mesclar sistema on-grid e off-grid sem utilizar aquele inversor híbrido on-off tudo junto. Você montando os dois sistemas separadamente para depois conjugar na utilização em sua residência. Vamos assistir o vídeo do amigo e vamos voltar depois para responder tudo isso. Mas antes que peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e gostando do vídeo, das vídeo-aulas gratuitas, taca o like, taca, 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 taca o like. E aproveite já o link na descrição do vídeo e no comentário fixado com super promoções e cupons desconto para você comprar seu produto sem post-stock no Brasil agora e com cupom desconto. Confere agora! Olá, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar meu sistema de energia solar solar e o sistema de baterias que estou montando agora. Depois de muita pesquisa de sistema solar on-grid, off-grid e dos híbridos, eu optei por instalar esse aqui, que é on-grid. Depois que ele foi homologado ali, que eu instalei, que eu iniciei ele, desde então eu pago só a taxa básica da energia. Ele tem dois conjuntos de placas, um total de oito placas, sendo uma série com quatro placas e mais uma série com quatro placas aqui, com duas entradas. E daí a saída vai e interliga com a rede elétrica, que está vindo lá do padrão de entrada em direção ao meu CD. Agora está chovendo, a produção dele está bem baixa, 157 watts. Aqui nas entradas PV, acho que o total em cada uma é uns 180 volts. Eu preferi botar, quando eu pedi para instalar, eu preferi fazer assim, para não ficar uma tensão tão alta. Imaginei que as oito placas em série iam atingir 360 volts. Todas elas estão para o lado oeste, poderia até ligá-las em série, talvez até iniciaria mais cedo a geração. Mas o sistema que eu queria mesmo mostrar é esse aqui que eu estou montando. Eu queria montar um sistema de no-break, comecei a pesquisar no-break, depois comecei a pesquisar como seria montar um, comprar uma fonte, as baterias e um inversor off-grid. E nessas pesquisas eu acabei encontrando o canal do Tercido Simone, e comecei a assistir todos os vídeos que eu via de bateria e inversor. Primeiro eu comprei esse pack de bateria aqui, que é de 32Ah, com descarga de 3,5C. Comecei a fazer os testes usando como inversor um no-break de 600VA. Já durou umas duas horas quando eu ligava na residência, na minha casa. O problema dele é que era 110 e onda quadrada, mas mesmo assim já ligava a iluminação, conseguia ligar a internet, uma TV, e ainda durava umas duas horas. Depois eu adquiri esse inversor aqui, também assistindo os vídeos. Eu preferi de 1500W, porque eu considerei que atenderia a minha casa, com a ideia de comprar depois um pack de 100Ah, e substituir por esse aqui de 32. De fonte, eu comprei esse step-down, que é com controlador. Uso de fonte mesmo, uma fonte de televisão. Da saída dela ali, é 19,5V. E ele ajusta para 13,8V. Até 2A eu ajustei aqui. Mas poderia ser 4A que a fonte ia suportar, não ia sobrecarregar a fonte. Acho que eu limitei a 2, porque eu estou usando esse cabinho bem fininho aqui mesmo, para carregar. E com 4A, ele chegou até a aquecer. Eles são ligados direto aqui na entrada do inversor, mas acabam retornando para a bateria e carregando a bateria. Eu estou testando esse pack aqui, essa BMS de 100Ah Smart, que como eu disse, minha intenção era comprar baterias de 100Ah, mas acabei recebendo a promoção nos canais do Telegram. Aquela informação da bateria de 206Ah, e preferi comprar ela. A bateria vai ficar, imagino, superdimensionada para esse sistema, que é uma BMS de 100Ah, um inversor de 1500Ah, mas acredito que vai me trazer uma autonomia maior ainda. Daí, considerando que aconteceu a falta de energia, ela vai parar de carregar, porque a fonte está ligada na rede, no funcionário. Mesmo assim, eu venho aqui, desligo a fonte, ligo o inversor, espero ele estabilizar. Aí, eu venho aqui no meu CD. Deixa eu mostrar ele aberto. Aí, nele aqui, eu tenho a entrada da concessionária, que distribui nos dois barramentos aqui. Aqui em cima, eu deixei o que são cargas maiores, tipo chuveiro, torneira elétrica, lavanderia, e usei só essa barra de baixo aqui para redistribuir para a casa. Aí, quando esse disjuntor aqui está nessa posição, ele está alimentado pela rede elétrica. Quando eu ponho no intermediário, aqui ele desliga tudo. E quando eu ponho para cima, ele passa consumido o inversor. Aí, conforme o que eu for usar, eu ajusto aqui nos disjuntores. Tipo, os ar-condicionado eu poderia desligar. Se eu não quiser usar a geladeira, por exemplo, eu desligo a geladeira. Deixo só ligadas as luzes. Aí, conforme eu estar distribuído os disjuntores aqui, né? Só para mostrar aqui como é que ficou o consumo. Está tudo ligado nele. Tudo que é possível pelo meu painel de disjuntores, né? No momento, agora, só no stand-by. Mas se eu quiser gastar menos que isso para fazer as baterias realmente durarem, né? Eu vou ali e desligo praticamente tudo. Deixo só o que eu quero. Ou melhor, né? Eu desligo tudo e ligo só o que eu quero. Mostrando mais um pouco aqui a fonte. Eu uso, então, essa fonte de televisão que alimenta esse step-down. Consigo ajustar a tensão, corrente e vários outros recursos de segurança nele, né? Aqui dentro é um step-down bem robusto. Ele é para até 60 volts, 20 amperes. Eu consegui até uma plaquinha, um módulo Wi-Fi. Consigo acompanhar ele via aplicativo. Aqui eu ajustei a tensão de saída dele que agora está desligado. Só um pouquinho. Ajustei para ele para 3.8 volts. Limitei a corrente a tensão de entrada. 3.8 volts. 2 amperes. Poderia ser até 4 amperes, né? Para ser o máximo potência da fonte ali com 75 watts. Como vocês viram aí, amigos, o sistema do amigo Nicolas Moraes, lá de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, é composto de dois sistemas de energia solar distintos. On-grid, que injeta na rede da concessionária, e o off-grid. Quando você vai utilizar os dois sistemas juntos, você pode fazer aí de duas formas básicas diferentes. Até mais, mas as básicas são essas. Você ter o sistema de energia solar on-grid, com as placas alimentando aquele inversor, e o sistema no-break. Esse sistema no-break é um mini sistema, ou um sistema mais robusto, off-grid, montado à parte, onde você não vai utilizar as placas do sistema on-grid para carregar aquela bateria. Você vai usar uma fonte, você vai usar a energia da concessionária para manter essas baterias carregadas, e quando faltar energia, aí você vai utilizar esse sistema no-break para alimentar a sua residência. E aí, no caso do amigo, a automação do sistema é manual. Ele mesmo faz essa comutação. Faltou energia, ele vai lá, desliga o disjuntor geral da residência, o quadro dele tem distribuição de carga, e aí ele decide quais cargas alimentar. E ele faz a conexão simples. Ele está lá, um quadro montado do seu sistema off-grid. Ao ligar o inversor, ele pega aquela tomada de saída do inversor e conecta na tomada da residência. O cuidado que você tem que tomar com isso é para o limite de corrente da tomada. Geralmente, essas tomadas são de 10 amperes ou algumas tomadas de 20 amperes. Então, se você for utilizar cargas maiores, o bom seria uma conexão direta. Mas vamos por um exemplo aí, um sistema 120 volts com 10 amperes, mais ou menos aí 1200 a 1500 watts você pode conectar em uma tomada comum de 10 amperes. Se for mais potência, é importante colocar uma tomada de 20 amperes para fazer aquele tipo de conexão. E tem que ter o cuidado de desligar a energia da concessionária para não chocar a entrada da concessionária com a saída do inversor off-grid, pois ele não suporta. Ele não é feito para sincronizar com a rede da concessionária e vai queimar a saída do inversor off-grid. E aí, quando você observar que a energia voltou, você também pode colocar uma luz piloto antes aí do quadro de disjuntor que você desligou para você verificar que voltou a energia da rede ou observar nos vizinhos. Ah, já voltou? Todo mundo ligou? Então, voltou. Para desligar o seu sistema antes de religar o sistema on-grid. E existe também o sistema off-grid alimentado pelas próprias placas do on-grid. O que é que você vai ter o cuidado de fazer? Primeiro, como um amigo até me questionou quando a gente estava conversando, Tarcísio, a minha tensão das strings chega ali a 180 volts, uma tensão alta. Então, eu não poderia botar direto aí no controlador de carga porque a tensão é muito alta. não necessariamente porque a gente tem controlador de carga como um dos que eu uso aqui que é o X-Controller que ele aceita até 230 volts DC para bancos aí de 12, 24, 48, 96 volts. Então, com um controlador que possui uma entrada PV mais alta de tensão você pode sim usar um string daquela do sistema on-grid para alimentar esse controlador de carga que vai carregar o seu banco de baterias e manter a casa durante a falta de energia. Qual a vantagem de você pegar um string dessa e ligar num controlador de carga? Que durante ali, vamos dizer que tem um grande problema na concessionária, vai ficar o dia todo sem energia. O banco de baterias carregado na fonte ele vai suprir por algumas horas e depois disso vai parar. E se você tiver uma string alimentando o seu off-grid com um controlador de carga desse, se por um acaso passar o dia todo sem energia você quase não vai usar nem das baterias. As placas solares vão estar carregando o banco e alimentando sua residência. Então, é bom distinguir o sistema no-break ele usa a fonte ali conectado na concessionária para manter o pack carregado e ligar quando faltar energia e o sistema que vai usar algumas placas do sistema on-grid para usar no sistema off-grid carregando e usando instantaneamente essa energia solar. Aí um cuidado é o seguinte, você nunca pode fazer uma desconexão dos plug da string ali da placa solar do inversor sem antes desligar o disjuntor das placas desconectar aquele plug das placas lá em cima. Tem um QDC um quadro de distribuição de carga ou uma caixa de proteção que aí você vai desconectar primeiro desligar o disjuntor das placas lá em cima antes de fazer essa desconexão de um string para ligar no seu controlador de carga que aceita uma tensão porque senão você vai formar um arco voltaico e vai danificar ali o plug e até corre o risco de você tomar um choque. Então cuidado com o manuseio quando for fazer aí a transferência de um string do sistema on grid para o sistema off grid você tem que estar bem seguro do que está fazendo. Fazendo isso tudo certinho você vai usufruir do melhor dos dois sistemas o on grid vai acumular os créditos porém quando falta energia ele nem alimenta a sua casa nem manda crédito fica tudo apagado e tendo o sistema off grid também você transfere aí sua string para o off grid alimenta a casa todinha durante o dia que falta energia sem estar puxando das baterias e ainda vai ficar com as baterias carregadas para a noite quando não tiver produção solar e no sistema do amigo com o sistema no break não quando a bateria descarregar mesmo durante o dia o sistema vai parar novamente essa aí as principais características da utilização desses dois sistemas on grid e off grid e no sistema no break o amigo perguntou Tarcísio quanto tempo geralmente eu posso deixar ali minhas baterias carregando plenamente continuamente sem danificar o banco live PO4 veja os fabricantes recomendam que pelo menos a cada 3 meses você faça uma descarga completa e uma recarga então se está completando 3 meses aí que o seu sistema está lá carregando na fonte direto na concessionária com a tensãozinha mais baixa como ele botou ali 13.8 volts que dá para manter as baterias com mais de 90% e sem exagerar na carga quando der 3 meses se nunca tiver utilizado o sistema desliga o sistema utiliza um pouquinho faz a descarga do banco recarrega de novo para manter a saúde do seu pack de baterias chegou 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 meu povo momento do salvo primeiramente um salve a todos os papais do Brasil feliz dia dos pais a todos os papais do canal e do Brasil dão todo saúde e felicidade para vocês e sejam exemplo para seus filhinhos lembre que tudo que você faz você reflete no que ele vai fazer no futuro então muito amor e cuidado com seus filhinhos e parabéns a todos os papais salve aí para os amigos vocês primeiro do vídeo anterior cheque, cheque, cheque cheque primeiro do nosso amigo Nicolas Moraes lá de São Jerônimo Rio Grande do Sul muito obrigado a gente ainda vai tirando dúvidas do sistema que o amigo tiver vamos trocando mensagens aí nos comentários e vamos complementando essas informações e até outro vídeo quando o amigo atualizar uma coisa importante é que ele atualizou o banco de baterias de 32 amperes que a autonomia é pequena para um banco aí de 206 amperes olha, está esperando comprou lá as Life, que é o 4 entrega Rio no link aí promocional e quando montar vai ter uma autonomia muito maior quase nove vezes maior do que esses packs de 30 amperes que não dá para puxar muito pequenininha a carga ali veja, ele puxando cento e poucos watts duas horinhas manteve a casa ligada em falta de energia já é alguma coisa mas agora vai para um pack de 206 amperes hora nove vezes maior aí de autonomia do que o que ele tinha anteriormente e vamos agora salve amigo Franco Inclavorada no Rio Grande do Sul Ivonei Sampaio Jacarei São Paulo Carlos Costa São Luís no Maranhão Mário Minhajar região de Sana Macaé no Rio de Janeiro Ronaldo Couto Curitiba Paraná William Belo Horizonte Minas Gerais Sérgio Ferreira Tribombo São Gonçalo no Rio de Janeiro E aí